E fala aí galera, Fortnite capítulo 4 temporada 2, vamos fazer a missãozinha marota aqui ó, vamos vir aqui que é Empurre inimigos com a impulsão de lâmina, beleza? Nosso ponto de drop meus amigos vai ser exatamente aqui Neste localzinho, tá nesse templo aqui da travessia, tá nesse templo chinês aqui, Xing Ling E é o seguinte, se esse vídeo te ajudar, mano me ajude com aquele like maroto, compartilha o vídeo, inscreva-se aqui no canal Se possível rapaziada, use o meu código de apoiador, o ali tracinho gameplay, é meu código, deixo pra vocês fixado aí no chat Também na descrição do vídeo, dá aquela forcinha aí, beleza? Vamos amigos, é o seguinte ó, chegando aqui no templo Você vai pegar aqui ó, vai lá ô filho, vamos pegar aqui ó, a nossa lâmina aqui marota, tá? Tem várias aqui dentro E aqui rapaziada, é o seguinte, temos alguns ataques aqui ó, temos esse ataque aqui, tá? Que é esse dash e temos esse ataque aqui que ele dá um ataque, beleza? Então temos que usar basicamente rapaziada, o dash, porque se a gente for atacar, basicamente vamos eliminar os nossos oponentes, tá? Então ó, agora temos que encontrar aqui alguns inimigos pra gente atingi-lo E são três vezes tá rapaziada, ou seja, pra você concluir essa missão, você tem que atingir três inimigos, tá? Bom, se eu não me engano aqui ó, já tem gente rushando por aqui mano, então bora procurar esses caras por aqui mesmo Ó, aqui na frente também tem gente rushando ó, bora atrás desses caras Fiquem atentos que tem carregamento, tá? São três carregamentos ali ó, então eu já usei um, tá carregando ali Esse que eu usei ó, vamos tentar galera, atingir ele, tá? Temos que empurrar, não é eliminar rapaziada, é empurrar usando essa aqui ó, tá? Então fiquem atentos a isso ó, tem dois aqui mano, vamos lá Ihá, aí rapaziada ó, conclui aqui a de eliminar, não essa aqui eu quero, tá? E conclui aqui a de empurrar, beleza? Então, cuidado pra vocês não se atrapalharem com isso, tá? Eliminar é o ataque aqui, apertando o botão que você atira E o botão que você mira, ele vai dar esse dash aqui que vai empurrar os inimigos, beleza? Então é isso guys, fortalece aí, ajuda a gente, fortalece do jeito que vocês puderem E aquele abraço, tô ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima Tchau, falou guys, fui, tamo junto Vai matar esse cara aqui mano, um bônus aí ó, tchau